Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, bom dia Segunda-feira hoje, dia 4 de janeiro de 2016 Outro vídeo, lá eu errei né, falei 2015 Eu sempre confundo as datas, é que eu não edito vídeo gente Eu não presto atenção as vezes no que eu to falando ali As vezes falo, eu pego do jeito que eu faço e já envio Eu não fico depois olhando, editando Agradecer a todo mundo aí que tá participando aí no canal Dando ajuda nas respostas dos outros aí Tem muita gente que tá perguntando aí, coisas insistentes Infelizmente não dá pra fazer todo dia um vídeo explicando essas coisas Nossa, peito carregado Então é, toda hora tem gente perguntando Como é que eu vim pra Suíça, como é que eu vim, já falei Vim de avião, vim de avião, vim de avião Não tem como vim de carro Vim de avião Tem que passar o mar, o oceano Então não dá de vim de carro, vim de avião Outra coisa, o pessoal fica toda hora perguntando Quanto que é o preço da gasolina Quanto que eu paguei no carro Que ano que é o carro Deixa eu desligar aqui esse negócio aqui O pessoal tem que dar uma olhada nos vídeos mais antigos Que não daí a pessoa fica no ar mesmo E não dá pra fazer vídeo toda hora falando O preço do carro, o preço da gasolina Sempre tem alguma novidade Eu passo Agora Algumas coisas Alguns vídeos já mais antigos aí Que eu fiz É, tem que dar uma olhada Lá no playlist Alguma coisinha que já foi feita E tal E O pessoal perguntando Eu já mostro as ruas dos bar Tô mostrando Tem vários vídeos aí Já andando pela cidade Mostrando as ruas Da cidade Alguma coisa Dá uma olhada gente Não é só o vídeo Que você tá vendo do dia Que você vai saber tudo Tem vários tipos de vídeos aí Explicando o tempo todo Porque tem muita gente que fica perguntando 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 insistentemente aí É Não que Vá me incomodar, né Mas é que Não dá ficar falando sempre a mesma coisa Mesmo vídeo Repetindo, repetindo Todo dia a mesma coisa É isso, aquilo Tem todo Tudo Dá uma olhada nos vídeos Que você vai assistir aí Os vídeos que eu já fiz E tal Que é mais É interessante Agora O cara Vai lá Assiste um vídeo Daí ele já quer saber Um monte de coisa Mas ele não assistiu Nos outros vídeos Se eu fiz Ou não fiz Isso que eu quero dizer, tá Deixa eu ligar aqui Que tá embaçando Limpar Parabéns É Segunda-feira Hoje já é É dez Aqui já é Dez e meia Já da manhã Aí no Brasil É três horas a menos Aqui sempre Agora na época do verão É Três horas a mais Que o Brasil Tá um tempo úmido aí Deu uma chuvinha De vez em quando Tá dando uns pinguinhos Tá frio Em torno de Quantos graus Aqui deixa eu ver Tá meio apagado ali Já Vou ver Acho que é cinco graus Que tá mais ou menos Mas eu tô contente Tô contente Que o pessoal não abandonou A gente aí no canal Tá sempre curtindo Aproveitando aí Sempre dando opinião E Isso aí fica legal Tô sempre mostrando Tudo que eu vejo de novidade Eu vou tá mostrando Pra vocês Vou tá Contando Explicando Algumas coisas Já falei em alguns vídeos Aqui você não vê cachorro solto Não tem Não existe cachorro Nem gato Gato tem um bicho sem vergonha De vez em quando Ele dá uma furidinha Pelas caras Mas não fica aí na rua Virando lixo Gato bizento aí Que fica por cima dos muros Incomodando aí Não tem Maioria Praticamente todos os cachorros Aqui são chipados E não tem Então é Todos os cachorros aqui É chipado Não tem cachorro de rua Você não vê cachorro na rua É O trânsito Tem Tem trânsito Mas não nem se compara Aos trânsitos Das grandes capitais brasileiras Porque É uma evolução De Assim como O que eu posso dizer pra vocês É É tudo muito programado Tem muito trem Muito metrô Então É Tem trânsito Mas não é que nem no Brasil É Muitas capitais no Brasil Aí foram Vai crescendo Crescendo E ninguém pensou Em ajustar o trânsito Ninguém pensou em É Como que vai ficar O trânsito Futuramente Vai dando esses Grandes congestionamentos Essas coisas Arada toda aí Mas agora Aqui tem também Mas é Nossa Comparado com o que a gente Enfrentava aí no Brasil Em algumas capitais É E outra coisa Também é uma cidade pequena Não é uma Uma metrópole Gigantesca É bem espalhada E Tem muitas condições De transporte coletivo Transporte de Trem Metrô Então Existe muita opção De transporte Pra você Se locomover Nessa região da Suíça Que é A Suíça Francesa São três divisões São a Suíça Francesa A Suíça Alemã E a Suíça Italiana É Não é que é dividido São Regiões Diferentes Uma ligadinha aqui Pra desembassar Se não Pra desembassar A respeito Dos carros Que eu falei Pessoal Às vezes Falou aí Estava lendo Alguns comentários No YouTube É O carro Esses carros Populares A diesel Tem que ser carro Com força Carro acima de 2.0 E eu me refiro A alguns aí Tipo O Renault Laguna Que dá muito problema No turbo É Agora Não tô falando Uma BMW A diesel Ou uma Mercedes A diesel Um Audi A diesel Já é outro padrão Né Agora Esses carros Mais populares Que são fracos Não é tipo Um 2.4 Um 2.6 Alguma coisa assim Então por isso Que dá muito problema No turbo Pelo menos É o que o pessoal Fala aqui Né Nossa Tá muito Cheio de neve Lá Que não dá de ver Galera Mas eu ia mostrar Pra vocês A montanha Mas logo logo Vai nevar Aí a gente vai Vai nevar E a gente vai Filmar algumas neves Aí Pra vocês Aí Tô Aos contrários Aqui Daí não deu de Mostrar A montanha Em cima das montanhas Lá onde A temperatura É bem mais baixa E não tem tanto Tanta neve Lá Não tem tanto sol Ainda pega A neve Tá derretendo Ainda E também A possibilidade Deve ter Com certeza Nevou essa noite Aqui Por ser mais baixo Não Mas nas alturas Nevou E aqui Só tá úmido Choveu Bastante Ontem choveu Também é tarde À noite Mas não chegou a nevar Agora Lá nas montanhas Já nevou bastante Tô aprendendo Tô aprendendo Muita coisa Ainda Me bato Bastante No trânsito Aqui Tem algumas Diferenças De faixa A hora A gente Se embanando Um pouco Aí Ontem Entrei Num trecho Lá Que era Contramão É Tem que prestar Muita atenção Andar devagar Porque ainda Tô me acostumando Ainda tem Muitas É Pegadinhas De trânsito Não que a gente Não conheça ali Trânsito Mas é Realmente É falta de atenção Mesmo Porque então Às vezes Um vacilozinho Você passa Num Num Sinal Alaranjado Que o sinal Alaranjado Você não pode Passar É Que nem aí no Brasil O cara acelera Na verdade aí também não pode Mas o pessoal Faz isso Então tem que tomar Muito cuidado Aqui pra evitar De fazer alguma Bobagem Então No trânsito Tem que a lei Aqui é Severa Severíssima Ontem eu vinha Vindo lá do Palace Tinha uma Tava usando GPS E olhei Pela O traçado De GPS E acabei Me enganando E entrando Uns 50 metros Mais ou menos Numa ruazinha Contramão Sorte que era Noite Não teve nada Mas se a polícia Visse ali Eu tava Tava lascado Viu Levava uma multa Super pesada Mas tá bom galera Um abraço pra vocês Bom dia Eu vou ali No correio Eu vou Fazer uma transação Milionária Ali Pegar mais uns Milhões de francos Suíços Pra poder passar Semana Aqui se paga Tudo no correio Viu Tem que tá Achar uma vaguinha Aqui Coisa e tal Pera aí um pouquinho Deixa eu achar Uma vaguinha Aqui Acho que aqui Vai ser uma vaguinha Aqui É próprio Pro correio Já Tá ali Post 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 Correio Outra coisa Que perguntaram Referente a placa Do carro Gente Aqui você pode Usar a mesma Placa em dois Carros Por exemplo Se eu tiver Dois carros Posso tirar a placa Desse carro Aqui E colocar no outro carro Entenderam Por exemplo Eu tenho Aquele Lá no fundo Aquele Volvo Posso simplesmente Pegar essa placa E colocar naquele E rodar com aquele Então posso rodar Com a mesma placa Em qualquer um dos carros Galera Um bom dia Boa segunda-feira Pra todo mundo A gente vai mostrando O que temos aí E O pessoal aí Que sempre tá Perguntando Procure dar uma olhadinha Tem mais vídeos Antigos Tem vídeo De De Explicando tudo Um pouco Entendeu Tem gente que entra Agora no canal Ali Não sabe O que tá acontecendo Aí não dá Pra toda hora Ficar explicando 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 Pra cada um Mas tem vídeo aí Dá uma olhadinha Um abraço galera Tudo de bom Uma boa segunda-feira Pra todo mundo aí Vamos correr Atrás do prejuízo aí Movimentar Tchau